Vamos a ver Aqueles que estão sentados estão a perder Carla Castro só está a assistir Amanhã vou voltar pra Luanda Rever o povo na banda De ver a capital dar um salto até a marginal Reconquistar a minha fé e relembrar Os nossos dias Marginal rebento um zulu Um zulu vou descansar Ver a lua acordar e o lua refletindo sobre o mar Nesse mar a deslizar uma solitária canoa Mas quando eu voltar ao meu lindo lúbito Comer catumbela comer cana de açúcar E entrar sorrindo em tanguela Quando eu voltar Eu vou gostar de voltar Eu vou gostar de voltar De ver meu povo a dançar De ver meu povo a dançar Depois de tanto lutar Depois de tanto lutar Eu vou gostar de voltar Eu vou gostar de voltar Eu vou gostar de voltar De ver meu povo a dançar De ver meu povo a dançar Depois de tanto lutar Eu vou gostar de voltar São muitas, temos que cortar mesmo, para passarmos por tudo. Vamos lá! Show! Sigue! Isso é para todo mundo cantar! Sigue! Senhor Cordeiro, afamado, bisbilhoteiro, inventava as intrigas, que acabavam em brigas. E aquele mousseque, que nos viu moleque, as nossas cubatas eram feitas de ladra. Vamos lá! Sigue! 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 Tá vendo agora o tempo, que o tempo levou O tempo levou Quero vos ouvir São saudades, são saudades São saudades, saudades, saudades São saudades, sim, são saudades Mas são saudades, são saudades São saudades, 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 são saudades Nota, frase! Um solo da autoria de Simon Massini, brilhantemente executado pelo França. Quem toca assim merece um barulho de faça um barulho por França. Tocam ou não tocam o coração? Tocam ou não tocam o coração? Levantem as mãos que está chegando a vossa vez. E atenção, sob o comando do chupro, vamos lá! Show! Show! Ei! 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 Banana podre Brutada, Brutada Banana podre não tem fortuna Brutada, Brutada Entra aqui e sai além Brutada, Brutada Ah, entra aqui e sai além Brutada, Brutada Está muito doce, vou repetir! Brutada, Brutada Banana podre não tem fortuna Brutada, Brutada Banana podre não tem fortuna Brutada, Brutada Ai, entra aqui e sai além Brutada, Brutada Ai, entra aqui e sai além Brutada, Brutada Noite de alegria Aqui no Festival da Laca E está no ar a mesma canção de roda Vamo lá Vamo lá Ai, 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 ai Segura aí Estou parado por aqui A pensar no meu museu Toda gente mora ali Mas sou eu que estou aqui Gente sentida, gente sofrida Com amor à terra Crianças sem vida Sem escolha e comida Sem amor para viver Tá tudo bem? Vou buscar de inglês vou brincar Vou os dicotas confessar Ouvi histórias antigas Cantar velhas cantigas Com alegria e brincadeira A volta da fogueira Gente sofrida Gente sentida Com amor à terra Crianças sem escola Sem escola e comida Sem amor para viver Mas não tem que gila Do maiombo a sabila Tudo está piorar Ai, mas não tem que gila Do maiombo a sabila Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Mergulhar nesta praia Mergulhar nesta praia bela Ver as quitanteiras A espera dos pescadores Os viúdos na brincadeira Gaviros procurando amores Os bigotas conversando Assuntos do dia a dia E as comadres E as comadres fofocando Problemas da família E as garinas de tanhinha Unidinhas bronzeadinhas Ouvindo a todo momento Promessas de casamento Ai, ai, ai Domingo na ilha Domingo na ilha Domingo na ilha Mas que maravilha Outro vez, vamos lá Domingo na ilha Domingo na ilha Domingo na ilha Mas que maravilha Sim! Sim! Quem sabe o cara tá comigo Vamos lá E a medida que o tempo passa Que ilha tem mais graça O pôr do som faz o poeta Puxar da sua caneta E enquanto uns se vão embora Outros estão a cruzar Pois preferem essa hora É mesmo pra arrastar A noitinha aqui na ilha Hum! Amor se partilha Como sabe bem amar Ao sabor do luar e do mar olhar Da chicala ao ponto final Um autêntico combate Aos namorados perguntem Eles sabem melhor que ninguém Ai, ai, ai É, ai, 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 ai Vamos lá ver É, você pra você cantar É só ainda um barulho Vamos lá Vamos lá Mais alto Mais forte Já se ouvirem no anda Já se ouvirem no camama E também vamos ser mais grande Vamos lá Ai, ai, ai A nossa homenagem Rosa Baila A essa turma Rosa Baila Que fez o sentimento sem vigila proliferar pelo país Pela diáspora E hoje em dia temos até a felicidade De termos promovido qualquer coisa que o mundo reconhece como produto da Angola